Daí galera, meu nome é Vinícius H. Neto e esse é o Xadrez Relâmpago. Muito bem, sexta-feira finalmente, que desgraça que não chega nunca. Chega sábado e não chega sexta-feira. Sexta-feira, dia de armadilha na abertura. E vamos ver aqui, ó, partida espanhola. Espanhola, abertura, abertura espanhola, maravilha, maravilha. Não, não é essa que você está pensando. É aquela do Rui Lopes, tá ligado? Aquela que você nunca sabe se você procura com I ou com Y, com S, com Z, Lopes, tá ligado? É essa mesmo, é essa aqui, ó. Essa aqui, ó, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Aqui, ó, essa desgraceira aqui, ó, que você pensa toda hora que você está jogando de preto aqui, puta merda, o cara vai tomar aqui de cavalo. Eu tomo com qual peão? Aquele peão de lá do cavalo, daqui da dama, como é que vai? Vai ficar uma merda dobrada aqui, você nunca sabe, é bem isso, é bem isso. Essa aqui é a espanhola ou Rui Lopes. E vamos ver aí. Então aí, depois de bispo B5 aqui, ó, defesa clássica aqui, uma variação aqui que tem um outro vídeo. Vou deixar aí no izinho aí, nos links aqui embaixo, o outro vídeo da outra armadilha aí, mas, ó, bispo C5, C3, F5. Achei sensacional esse lance aqui, ó, F5 aqui. Vamos atacar desse outro lado aqui, ó. Se tomar, avança o peão, toma de bispo aqui, ó, é isso aí, é isso aí, o negócio é sangue no olho. Ih, dane-se. Cavalo por peão em E5. Quem diria? Como assim? Entregou o cavalo. Cavalo por E5. D4 duplo! Que bonito! Olha o duplo aí, recuperando o cavalo, ganhando um peão. Que bonito! Dama E7. Já que vai perder aí, deixa a branca escolher, né? Escolha aí o... Bonitão. E deixa eu só abrir aqui um... Um parênteses aqui. Se ao invés de Dama E7 tivesse jogado peão aqui, ó, de F por E4, Aí só jogar peão por bispo. Cavalo lá sai de... Pra F6. E aí, Dama D4 aqui. Tá bem melhor de jogar de branca aqui, hein? Tá bem mais confortável aqui, tá... Tá, tá, tá legal. Tá legal. Acho que tá bom aqui, hein? Beleza? Então esse é o adendo. Então vamos voltar aqui. Tomou o cavalo, jogou o D4. Duplo, Dama E7. E aí, Dama E7, Roca. Roca não precisa se afobar aqui pra tomar um peão, porque, né? O peão... Ou tomar uma peça, porque... Né? Não tem chance de... Deixar de ganhar mesmo, então... Então, Roca. Sai daquela dama aqui, ó, que tava ameaçando aqui. Tudo bem que tem duas peças na frente, mas ainda tá ameaçando, né? Tá na linha, não é muito bom. Seus negócios de rei, não é muito bom. Bispo, D6. Aí, Preta deixando aí o cavalo aí pra ser... Pra ser carneado. E aí, aqui, joga D por E5. Errou! Errou! Mas que feio, coleguinha. Agora aqui, dá pra chamar de ejaculação precoce esse aqui, porque... Errou aqui. E deixa eu te mostrar primeiro, antes de eu mostrar por que que errou aqui. Deixa eu mostrar. Por que que... O que que podia fazer aqui, ó? Podia jogar aqui um F4. Bem agressivinho aqui. Bem mal educado. Que daí vai tirar o cavalo aqui. Pode tirar pra onde quiser. Vamos tirar ele aqui, ó. Pra G6 aqui. Parece bonito, né? Esse G6 aqui. Leva aqui, ó. E5. Olha aqui, ó. Que elegante. Essa... Essa variável. Essa variante. Aqui, ó. O peão... O bispo aqui, gordo. Peão gordo aí. Não tem pra onde ir. Não é? Eu vou ganhar o bispo. Se é cavalo por peão, eu tomo com esse peão DF. O bispo ainda ganha uma peça. Entendeu? Então, erramos. Erramos. Vamos voltar lá. No começo. Aqui, jogou peão por cavalo. Desastroso aí. E por quê? Porque dama por peão aqui, ó. Dando um duplo. Olha lá, ó. Tá ameaçando o bispo. Tá ameaçando o mate aqui, ó. Naquele stilingue aqui, ó. Mais bonito que não sei o quê. Sutil que nem um elefante no milharal aqui, ó. Vou dar mate. Aí o cara vai fazer o quê? Vai jogar F4. Vai jogar G3. Vai enfiar o bispo no zóio. Hã? Dá uma por B5 e aí acabou, né? Aí ganhou uma peça. Podemos todo mundo ir pra casa. Guardar a viola e já era. Valeu. E é isso aí, galera. Dúvidas, perguntas e trollagens aqui embaixo nos comentários. Se inscreva pra receber as novidades do canal. Que toda segunda-feira tem finais e sextas aberturas. Clica aí na sua tela pra ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago. E bom xadrez a todos. Falou! E bom xadrez a todos. E bom xadrez a todos.